Ô Bruna, eu acho que pra todo mundo foi visível ali a sua decepção, pra não dizer a sua surpresa, né? Quando o Tadeu anunciou o seu nome. Isso realmente te surpreendeu? Você ali dentro da casa, você contava com a quantidade de seguidores que você tem, com o apoio da Ludmilla. Você achou que isso tudo fosse te garantir por mais tempo lá na casa? Não, eu sempre tive muito meu pé no chão. Eu até falei sobre isso ontem. Eu não me segurava nisso, porque eu sei que o público da internet é diferente do público que assiste o Big Brother. Então, por mais que eu tivesse milhões de seguidores nas minhas redes sociais, isso não quer dizer absolutamente nada. E as pessoas lá dentro da casa, elas têm medo disso. Tanto é que o Arthur já falou também que não queria bater de frente comigo, porque ele tinha medo de como os fãs da Ludmilla iam reagir. Sendo que assim, eu sou a Bruna, né? Ele não podia. Eu acho que eu achei errado essa colocação dele, porque se ele quisesse bater de frente comigo, ele tinha que ir. Não tinha que ter medo só por causa dos meus seguidores. E tanto é que já aconteceu em outras edições, pessoas que tinham milhares de seguidores e também foram eliminadas. Então, assim, seguidor não quer dizer nada. O que quer dizer é a sua trajetória no programa. E eu tenho plena consciência disso. Tenho plena consciência do que eu errei. E é isso. Boa, Bruna. Agora, olha só. Antes da eliminação, teve um momento muito bonitinho da Bruna com os participantes. Olha aí. Estava todo mundo ali de rosa, né? Para dar uma força para a amiga. E olha, Bruna, eu vim de rosa hoje também em sua homenagem, tá? Ai, que linda! Vim em sua homenagem e você veio de roxo. Então, olha, Thalita, eu vou te falar uma coisa. Eu estou com esse negócio de planta tão aflorado em mim que você acredita que tem uma plantinha roxa aqui no cenário? Se vem combinando, você acredita? As plantas, elas se conhecem. Ai, muito bom. Agora, olha só. Após a sua eliminação, né? A Eslovênia refletiu sobre o jogo. Com os aliados saindo essa semana, né? Ela está preocupada e aí ela desabafou com a Laís, com a Jade e com a Larissa. Vamos ver? No nosso caso, botou a semana que está saindo e semana consecutiva. E assim, eu sinto muito, assim, parecem as pessoas que eu quero que eu fique. Não fique. Não fica. Ai, tipo, mano, eu sou a próxima, meus amigos serão os próximos. Essa é a sensação. Não, a sensação é essa, mas a gente não pode estar pensando assim, entendeu? A sensação é essa, a sensação é que se for semana que vem é outra. Quando falou Bruna, e assim, quando eu estava falando, a Bruna falou, amiga, sou eu. Eu falei, não, calma. Ela falou, ai, quando foi, quando falou Bruna, eu olhei para ela e falei, mano, o que a gente está fazendo de errado? Pois é. E aí, o que você acha que está fazendo de errado, Bruna? O que você acha que você deveria ter feito diferente? Eu deveria ter me posicionado mais, eu deveria ter aparecido mais, eu deveria ter construído mais relações, não ficar só ali no meu quartinho, no meu cômodo. Eu tenho plena consciência disso, só que lá dentro a gente convive com medos, com todos os tipos de medos, tudo junto. E até medos que a gente não sabia que a gente tinha, que a gente acaba descobrindo lá. Então, assim, é um jogo muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. Eu não imaginava o quão difícil é. E eu já sabia que eu teria dificuldade em me relacionar com as pessoas, porque eu sou assim na minha vida fora. Eu sou muito quietinha na minha, eu não sou muito de ficar falando, eu só me solto quando eu tenho uma certa intimidade com a pessoa. Então, eu sabia, eu sou boa em conviver. Conviver eu sou de boa, mas assim, em criar relações eu tenho essa certa dificuldade. Obrigada.